Música Salve galera, tô com o Clash Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Flash Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Invasão de Vingança em base MR Toing, certo? Tô com um material aqui bem simples, não trouxe nem roupa não Que a gente vai conseguindo essa invasão aqui, certo? E já de início de vídeo, já considere deixar aquele likezão da hora aí para fortalecer, beleza? Ó, já temos uma surpresa aqui ó, com esse baú Bora a bolinha, é a bolinha né, a bolinha A cachorrinha aí ó, beleza? Olha aí galera, já logo de início de invasão a gente tem esse baú lotado com carne para cachorro, certo? Isso daqui é muito bom Beleza ó, já adiciona todas essas carnes aí Vamos para, é, vamos estourar a parede aqui Ah tá, vai contar, cadê ó, um, dois Do terceiro aqui a gente vai estourar essa parede, tá galera? Cuidado aí tá, que vai vir zumbi Beleza ó, já estoura aí essa parede Já quebra o baú junto, mas não tem nada dentro desse baú Seria melhor ter quebrado aqui nessa parte de cima, tá galera? Ó, para chamar menos zumbis aí Mas tudo bem, eu queria ver o que tinha É, nesse baú Nada né velho Tá, deixa o bolinho fazer eliminação de alguns desses zumbis aqui Eu já vou fazer o bug da morte já, tá? Beleza? Eliminar uma certa quantidade Aí ó, tá bom, ele fez eliminação dos zumbis inchados, tá? É, deixa ele, vou fazer o corpo baú aqui galera Beleza? Eita nós, morreu que foi rápido aí agora, tá? Tem um bug também para você poder estar utilizando da morte infinita Ele só funciona na invasão de vingança, beleza? Só que ele é um, é, ele é um bug secreto É só você entrar no grupo aí Bug da morte infinita, tá? Não, né, tem um, é um texto, né? Explicando como é que você faz aí, beleza? Já volto aí, vou guardar as coisas agora lá na base E olha só, o jogo está carregando aí E a gente parou Bebeio de base, né? Itens, é, a gente vai conseguir tirar agora da motoca Beleza, olha aí ó Move os itens aí da motoca, galera Vamos lá para a base de novo, tá? O cachorro, ele volta restaurado aí Beleza? Eu não sei se tem tantas coisas nessa base aí Porém, como eu vi que tem algumas roupas Tem algumas armas lá Já decidi estar fazendo o bug da morte Antes da gente estar abrindo os baús Beleza? Então a base, ela permanece aí Beleza? Você pode estar voltando nela quantas vezes você quiser Beleza? Só na missão do Siders que não funciona, tá? Aquela base dos invasores Quando você faz a missão, né? Essa daqui está normalmente aí Donando o bug da morte infinita Uma vez você pode morrer normal, né? Qualquer base aí, galera Ah Eita, nós Tá pega, doideira Já veio aí a... Eu poderia ter deixado o cachorro matar mais um pouco Mas tudo bem, ó Beleza Eu acho que nem vai vir mais uma horda, não A gente vai... Não, eu acho que veio mais uma horda, sim Mas o cachorro elimina eles E eu vou estar com uma roupa aqui também novinha Que eu vou pegar agora, né, galera? Olha aí, ó Na verdade, nem tinha muito zumbi, né, ó É porque ficou todo... Esse monte de zumbizinho aqui com um pouco... Pouca vida É? O cachorro ele vai nerfando Vai mordendo um pouco Ah, esse aqui eu cansei Ah, pode morder um pouco Ah, esse aqui eu cansei também É por conta disso daí, né? Cachorrinho, né, galera? Ah, vou quebrar essa daqui agora Sei lá Doito Falei, cara Que tinha roupa, então, ó Ah, vamos pegar essa... Vou pegar uma roupa da militar Primeiro, né? Beleza Vamos quebrar o outro baú aqui agora, ó Tá curtindo o vídeo aí? Ah, se tá assistindo e curtindo o vídeo Deixa o seu like no vídeo aí, então, beleza? Pra fortalecer aí o canal, tá bom? Vamos lá continuar, então, ó Vou pra cá e vou usar Ainda acertou a gente aí, ó Beleza Aí, ó Deixa aqui o cachorro fazendo eliminação deles aí Bem de boas Vamos lá E olha aí, galera A eliminação realizada com sucesso Tá, vamos Vamos lá pra motoca de novo Colocar o restante das carnes aí, né? Beleza? Já vai lotar já A moto Beleza? Certinho aí, ó Certo? Deixa a moto aí Vamos quebrar o outro baú A gente quebrou Aqui não tem nada nesse baú, tá? Esse aqui eu sei que ele tá vazio Não lembrava que tinha isso daqui, ó Tá? Então tá aí Beleza? Então tá aí, galera Conseguimos levar todas as coisas, ó Ainda levou as machadinhas de volta pra casa Beleza? Essa daqui Deixa eu ver se a machadinha Não vai dar pra quebrar não Olha, levamos todas as coisas ainda Tinha na base aí Beleza? Então tá aí um vídeo Rapidinho pra vocês aí Beleza? Vai embora com o likezão Não deixa o seu likezão Pra fortalecer aí, ó Que a gente conseguiu uma basezinha marota Gastou um C4 aí Conseguimos, ó Bastante armas, né? 4, 5, 7 8 armas aí Uma arma branca Alimentação e tudo mais Para os cachorros aí Beleza? Então foi no Neto Um grande abraço E fui! Tchau